Presidente Marcelo Paes, Brasília, o que é que temos lá? Para participar de uma reunião com vários dirigentes de clube, Série A e Série B, para tratar pautas legislativas ligadas ao futebol. Temos um encontro às nove e meia e a meio dia e meia nós seremos recebidos pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como é que está a fortaleza? Mais contratação? Talvez, talvez a gente possa trazer mais um nome aí ainda para essa sequência da Série B. As inscrições vão até 10 de setembro, então a gente está trabalhando aí para ver se qualifica ainda um pouco mais. Fortaleza está bem, né? Terminou a rodada em primeiro, não é isso? Mais contratações irão, né? Está em clima de paz, não? O clima está tranquilo, quando está vencendo fica tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo. Torcida apoiando muito, presente no estádio, apoiando de todas as formas. A gente precisa manter isso, né? Vencer, seguir pontuando. Isso é que traz a tranquilidade, as vitórias é que fazem a gente poder cada vez mais navegar nessa caminhada longa aí que é a Série B. Estão acostando muitos jogadores fortalezas e técnicos, inclusive, outros cílios, não? Normal, né? Acho que já passou um pouco mais esse período de tentativa de tirar jogadores. O Rogério Senna, acredito que não sai, porque ele tem um compromisso, ele tem um projeto profissional e sabe que é importante cumprir esse ciclo, o trabalho está sendo reconhecido, está sendo bem feito. A tendência é de permanência.